Gente, vamos começar bem? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, esse canal tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai gostar Deixa o seu like no meu vídeo para me ajudar, tá? Agora vamos lá para o vídeo Oi gente, hoje vamos falar sobre Botox capilar Quando a gente fala de Botox, o que vem na nossa cabeça? Vem o Botox feito na pele, aquela toxina botulínica que é injetada na pele para poder amenizar as linhas de expressões e o envelhecimento da pele O Botox capilar não tem nada a ver com esse Botox que é feito na pele Foi apelidado esse nome de Botox capilar para aqueles procedimentos em que fazia preenchimento da fibra capilar Um tratamento que fazia reposição de massa na fibra e por isso foi dado esse apelido de Botox Pelo fato dele preencher a fibra capilar com tratamento A pioneira no Botox, no Botox verdadeiro, que seria o Botox de tratamento Foi a L'Oreal, que lançou um produto há alguns anos atrás que fazia esse preenchimento intramolecular da fibra E aí o Botox virou esse boom que é hoje, né? Com esse boom do Botox as empresas começaram a lançar os seus produtos Os seus Botox com reposição de massa, com hidratação power, com queratina, com mil e uma coisas E também com os seus ativos químicos para redução de volume E é aí que está o X da questão Quando o Botox foi criado, ele foi criado para tratamento Na verdade não foi criado um Botox Foi dado esse nome a um tratamento que fazia reposição de massa nos frios Os cabeleireiros começaram a chamar esse procedimento de Botox Foi aí que surgiu o nome E o Botox foi criado para tratamento Mas hoje em dia, mais de 90% das empresas que fabricam o seu Botox Fabricam o seu Botox com ativo químico, tá? Para poder dar redução de volume e alisamento Portanto, os Botox hoje em dia são sim produtos químicos São muito poucos os Botox que não contêm alguma química Que seja só de tratamento Então se falou para você, consumidor, que o Botox vai alinhar os fios Vai trazer alisamento, vai trazer redução de volume Pode ter certeza que esse produto contém química sim Os Botox hoje em dia, eles podem ter formol Pode ter ácidos, podem ter primos do formol Entendeu? Podem ter vários ativos químicos que vão trazer essa redução para os cabelos Só que junto com esses ativos, as empresas também adicionaram os tratamentos Que seria queratina, reposição de massa, proteína, vitamina Tudo junto num único produto Para poder trazer o selamento para o fio com um tratamento também Teve empresa até que colocou a sua escova progressiva dentro do potinho Passou a vender como Botox? Sim gente, porque se o Botox trazer um alisamento de 100% para o cabelo Não é Botox, é escova progressiva Então na verdade assim, o verdadeiro Botox quando surgiu Já não podemos nem chamar mais de Botox Porque as empresas tomaram conta do mercado do Botox Trazendo produtos redutores Que o verdadeiro Botox que tinha como intuito tratamento e reposição de massa Praticamente caiu no esquecimento Então os Botox de hoje em dia que existem no mercado são Botox de redução e alisamento São produtos químicos Nossa Ana, mas você já fez tanto vídeo de Botox Já falou tanto de Botox, falou que gosta de Botox E agora tá falando do Botox? Gente, eu não sou contra o Botox químico que é vendido hoje em dia Eu uso no meu salão e gosto bastante A diferença é a forma com que você trata este produto Eu não uso Botox no meu salão para função alisamento Eu uso Botox no meu salão para redução de volume Tanto que mais de 80% das clientes que fazem Botox no meu salão são cacheadas Porque eu consigo com o Botox fazer uma redução de volume E trazer tratamento para aquele cabelo sem tirar os cachos Então existem técnicas de trabalho A forma com que você trabalha com o produto é a forma que vai te dar o resultado final Então se você seca um Botox com um ativo de formol no cabelo Provavelmente ele vai trazer um alisamento Eu geralmente não seco 100% o produto de Botox em cabelo Se a pessoa quer fazer um alisamento faz uma progressiva, né? Mais fácil Então o Botox é legal sim, eu gosto Eu uso no meu salão Tem várias marcas muito boas de Botox Tem algumas que eu gosto mais Outras que eu uso um pouco menos Mas eu adoro Botox Eu acho um produto super versátil Que dá para usar em várias situações Desde que você aplique a técnica ideal Para poder estar fazendo os cabelos Eu acredito que alisamento deva ser feito escova progressiva Você não tem necessidade de usar um produto Botox Para poder estar fazendo alisamento Sendo que já existe a progressiva com essa função Muita gente fala assim Eu fiz a minha escova progressiva Posso estar fazendo um Botox? Gente, como eu disse para vocês Botox é processo químico Você não vai fazer um Botox logo depois de uma selagem Logo depois de uma progressiva O Botox você vai tratá-lo como um processo químico normal Então para você fazer um Botox Você tem que dar aquele tempo de pausa De no mínimo um mês Para poder estar utilizando o Botox Mesmo ele sendo mais fraco Contendo menos quantidade de ativo no produto Você tem que tratá-lo como um produto químico E por isso vai fazendo um tempo mínimo De um mês de intervalo entre as progressivas O que me deixa um pouco assustada É que hoje os Botox são vendidos facilmente na perfumaria Você acha Botox até em farmácia E isso me deixa um pouco preocupada Por quê? É um produto químico Como eu disse para vocês o vídeo inteiro E a pessoa não entende Que nem todos os produtos químicos Eles são compatíveis Então depende muito do que você tem no cabelo Para você estar poder utilizando Um outro produto químico em cima E as pessoas vão comprando Porque ele é mais fraco Porque dá para fazer em casa E vão fazendo esses processos em casa Sem entender se realmente o cabelo dela Pode estar recebendo aquele tratamento Então primeira coisa Procure um profissional O profissional vai saber avaliar Se o seu cabelo pode ou não pode Estar passando por aquele procedimento Pode ou não pode estar usando Aquele produto no cabelo Todo produto químico Tem que tomar cuidado Gente Todo produto químico Tem que tomar cuidado E não é porque tem tratamento no Botox Que eu vou deixar de fazer os meus tratamentos Não esqueçam que cabelo bonito É cabelo tratado Então primeiro de tudo Em todos os processos Gente É tratamento Tratem bem dos seus cabelos E depois você vem com o processo químico Em cima Para o resultado ficar Ó 100% Muita gente já me pergunta E me pede Para falar qual o Botox Que eu uso mais Qual o que eu gosto mais Eu vou aproveitar o ensejo Deste vídeo de Botox E falar para vocês Quais os dois Que eu mais uso No meu salão Os dois Botox Que eu mais estou utilizando No momento São O Botox Da Forever Liss Que eu já uso Há muitos anos Gosto bastante dele E conheci agora O Botox Da Fio Perfeito Que é outro Botox Que eu gostei bastante Porque ele deixa o cabelo Bem encorpado Bem bonito E o resultado Fica muito bom Nos cabelos Botox matizador É um Botox Para loiras O Botox Geralmente É roxo Posso usar no cabelo Sem ser loiro Não gente Para isso existe o Botox Branquinho Para usar em todos os tipos De cabelo E o Botox roxo Exclusivo para loiras Porque o pigmento roxo Que tem no produto Ele pode alterar a cor natural Do seu cabelo Se o seu cabelo For escuro Então o ideal Os Botox Os Botox Eles sim Trazem um conjunto De tratamentos Neles Também Que valem muito a pena Deixa o cabelo brilhoso Deixa o cabelo macio Então eu gosto de Botox Aprovo Botox Químico E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha dado Para esclarecer Algumas dúvidas Um super beijo Para vocês Até o próximo Tchau Tchau